Vamos então falar de esporte, vamos falar da movimentação dos times do Piauí neste final de semana com Cíntia Moura, veja aí Cíntia Moura, boa tarde pra você, seja bem-vinda Vamos então esse resumo aí de como foi o futebol piauiense no final de semana Olá Douglas, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos Olha só, infelizmente o fim de semana não foi legal pro nosso futebol piauiense não Foi marcado por derrotas e eliminação Vamos de série D do campeonato brasileiro, eu começo falando do 4 de julho Que foi derrotado pelo Pacajus por 3 a 1 e encerrou aí sua temporada de 2022 A equipe Ceari se fez o dever de casa direitinho, avançou no mata-mata e segue firme na competição Vamos ver os gols Cruzamento, pede André Caçaco, chuta pro gol Gol Do Pacajus Levantamento pra dentro da grande área, toque de cabeça, Edson Reis, bola vai entrando Gol Do Pacajus Aí o Rairo faz domínio, cruzamento pra dentro da área, toque de cabeça, bola vai sobrando Gol Do Pacajus Aí o Copa Francisco tem o toque de cabeça Gol Do 4 de julho Tá aí, como o 4 de julho já deu adeus à competição, vamos fazer aqui um balanço O 4 de julho encerrou na lanterna do grupo 2 com 13 pontos Garantiu apenas duas vitórias, teve sete empates e cinco derrotas Foram 13 gols marcados e 19 sofridos E agora, vida que segue E no fim de semana também deu ruim pro Fluminense O jogo de ontem foi de muita decepção pros torcedores e toda a equipe O Fluminense perdeu em casa pro Juventude Samas por 2 a 1 O jogo foi marcado pela falta de criatividade da equipe piauiense Sem lances ofensivos E aí o que que aconteceu? A conta chegou Vamos ver como é que foi Faz a bola cruzada Chega Cris Malanhense Sobrou, bateu Gol Do Juventude Samas Olha a tocada Chega Erivelton, volta Tira a marcação Sobrou, bateu Gol Do Fluminense Olha o cruzamento de Juventude Gol É gol do Samas Bom, foi uma eliminação que muita gente não esperava O Fluminense que é o campeão piauiense Não tem mais competições pra disputar Nesse ano Agora só se prepara pra 2023 Vai ter o estadual, vai ter a Copa do Brasil A Copa do Nordeste E novamente a Série D Então tem aí tempo suficiente pra se preparar Vamos agora falar de Série C do Campeonato Brasileiro E mais um resultado negativo pro nosso futebol O Autos perdeu pro Aparecidense por 2x1 Na semana passada eu cheguei aqui no ODN dizendo que ele tava melhorando Tava próximo aí do G8 Mas o cenário mudou de novo E agora está apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento Proteseu de Enzo, tomou Gardoso De frente, olha o gol Gol Robert Apresenta-se o lateral Na área Felipe Menezes Gol Boa jogada lá do direito Do ataque da Aparecidense Vai embora Pra trás De frente Gol Do alto Tá aí Na 16ª rodada o Autos recebe o Campinense no estádio Lindolfo Monteiro Aqui em Teresina no próximo domingo às 15h da tarde Às 15h, 3h da tarde O Aparecidense enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento Freitas No sábado às 18h E eu fico por aqui Até a próxima Lembrando de deixar aqui o agradecimento Pro Sidney Santos Ou a Agendinha Cordeira com você Obrigado Sidney Até a próxima segunda-feira Na próxima segunda-feira você sabe hein Tem mais estar na rede Olha só O Sidney O grande Sidney da TV Santos Um grande abraço Aqui do fundo do coração Meu grande amigo Há anos o Sidney Santos Os grandes nomes do futebol Do esporte Piauiense Que nos Gentilmente cede As novas da TV Santos O campeonato Piauiense E das outras Das outras copas Piauiense Piauiense